Eu já estou com o Tavares, ele que é presidente do Rotary Club Catedral. E ele por ser presidente do Catedral, é lógico que a promoção do jantar italiano que acontece agora sábado, né? Então já está em cima, hoje quinta-feira. E ele veio aqui para dar o reforço ainda para vocês. Claro que nós vamos saber dele agora como é que estão as vendas dos convites, se o pessoal está comprando mais do que ano passado, como é que estão as coisas. Eu não sei nada. Ele acabou de chegar e vamos conversar. Tudo bem? Tudo bem, Tamise. Tudo bem a todos. A gente quer agradecer já por esse início aí, né? Início aí de começar esse jantar italiano logo agora sábado. Temos aí poucos dias. As vendas estão maravilhosas. A gente tem um... Como o jantar já é tradicional, então o nosso público, né? As pessoas que já foram e que falam para amigos e tal, já... Sabe que é bom. Sabe que é bom. E isso faz com que o jantar já seja um sucesso antes, previamente, na venda de convites. Então nós estamos aí, hoje, amanhã, encerrando já as vendas porque a gente tem até um público limite para o Salão Metropólita, né? A gente também não pode querer vender demais e colocar muita gente lá dentro e deixar daí os nossos convidados desconfortáveis. Então a gente preza por isso também. Há um limite? Vamos parar. Então fica todo mundo confortável, né? Então a gente não dá aquele excesso de pessoas lá dentro. Então corram. A gente pede para todos. Ainda não pegou o seu convite de hoje para amanhã? Corra. Entre em contato com um de nós do Rotary, que a gente vai providenciar esses convites. Agora, já que está meio em cima, sim, ele já fica me olhando com essa cara desconfiado. Mas já que está em cima da hora, sim, né? Hoje, quinta-feira, não dá para adiantar o que vai ter? Como nós temos aí um grande número de vendas de convites mesmo, a gente já passamos aí dos 70% do nosso público e a gente está muito feliz com isso. A gente tem grandes atrações, sim. Esse ano aí a gente tem atrações musicais, que vai ser o nosso carro-chefe desse ano. Então nós temos aí, acho que não sei se você já ouviu falar, né? Nós temos aí um pianista solo, nós teremos aí três instrumentais fazendo apresentação. Teremos uma orquestra sinfônica ali toda completa. Teremos também a banda show. Então vai ser uma noite de muitas apresentações, as nossas também, né? Então a decoração típica. Nós já estamos aí com o tema da Itália já preparado, tudo quase pronto. Para agradar e agradecer com esse evento a todos vocês que estão fazendo essa doação. Porque a compra do convite, Itamiris, é uma doação. A gente trabalha, né? Alguns de nós se dedicam a entrar num clube de serviço e ali se dedicar seu tempo a trabalhar, a organizar esses eventos. Para quê? Para que a gente faça com a união de forças de todos os convidados e nós, a gente faça uma boa arrecadação e coloque à disposição de uma entidade, né? Que é o que a gente espera. Então a gente faz esse espetáculo, faz esse show para você, para agradecer por você ter comprado o convite, por você estar presente. Então você vai se deliciar com esse evento. Eu sei que tudo que o Rotary faz, até a última matéria que eu fiz no Rotary, o Moarama, que é o clube da segunda-feira, que entrevistamos o governador e tudo, nós estávamos conversando com o governador, conversamos com o presidente, com o Antônio Assi, e eles estavam falando que toda promoção do Rotary, né? É para entidades. Pouca coisa. Aliás, o que fica para casa, eu acho que é a mensalidade que todos vocês pagam, né? Para alguma reforma e ainda acho que nem fica tudo, né? É. De evento não fica nada. Não fica nada. É, o que nós temos no Clube de Serviços, nós temos a nossa mensalidade que cobre as despesas nossas. Isso, só as mensalidades que ficam. É, administrativas. Então o evento é totalmente dedicado à entidade que a gente define, né? E tem abrigo Tia Lili, principalmente. Principal, principal, né? O nosso foco principal é o abrigo Tia Lili, administrado pela SR, né? Então o foco de todos os Rotary é a manutenção e o apoio máximo possível das nossas rendas ao abrigo. Mas muitas vezes as outras entidades nos chegam, né? Solicitando algo, né? Para ajudar. E a gente acaba diluindo, providenciando algo mais para essas entidades. Porque hoje nós temos o hospital Alpecã, né? Também, também. Alpecã, muitas vezes a gente ou está envolvido em uma ação direta, como nós já tivemos agora uma ação global feita com o governador e o distrito todo e com um parceiro americano, já dois parceiros americanos. Estamos aí conversando com um parceiro do Canadá, talvez a possibilidade de um parceiro também da Índia. Então a gente faz essas parcerias e vai para o Alpecã. E essas entidades menores a gente sabe que o custo também é alto e a gente precisa estar cobrindo e ajudando. Isso é muito bonito. Eu sempre falo que é muito bonito o que o Rotary faz, né? O que vocês trabalham também. Uma promoção, por exemplo, essa do Jantar Italiano, se vocês soubessem o quanto que eles trabalham, o quanto que eles têm que se dedicar ao assunto e ainda eles têm aquele momento de se vestir diferente e é muito divertido até vocês estarem vestidos. Agora, eu não sei que traje que é, mas teve um traje que eles, acho que era o Retrasar no ano passado, que era a boininha, acho que é o suspensão. Gente, é muito lindo. Foi o tema imigrantes. Ah, foi imigrantes? É, imigrantes. Então todo ano vocês adotam. É, todo ano. Pelo tema da cidade escolhida, se adota daí o traje e a forma que se vai conduzir. Ainda bem que eu ganhei a boininha daquela. Aliás, o Denis ganhou, quem usa sou eu. Eu adoro. Eu falei assim que não fica bem para ele, só fica bem para mim. Esse ano não tem boininha. Não, esse ano não tem. Esse ano não tem, a surpresa é diferente. Mas é o nosso 26º jantar, né? Então isso para nós é uma grande honra, né? Está há 26 anos aí, desse tempo todo, com esse jantar sendo respeitado, sendo um jantar hoje consagrado por todos, né? Então já respeitado até em datas, né? Muitas vezes todo evento que acontece na cidade sabe que o Rotary tem o jantar italiano que ocorre sempre na última semana de maio, primeira de junho, né? Como esse ano é 4 de junho, sábado agora. Então o ano passado foi dia 30. Então a gente já sabe que já existe esse respeito. Por quê? A gente tem um público muito fiel. Então qualquer outro evento, a gente até tenta no início da gestão, como a gente assume a gestão de Rotary, comunicar a todos os clubes de serviços. As lojas, aos Lions, aos demais clubes de Rotary, e outras entidades, que o nosso calendário de eventos, porque eles também façam o deles e que a gente possa atender a todos. Porque quando se tem um evento beneficente, a gente pede a todos, ajudem, não seja do Rotary, seja das lojas, seja do Lions, seja de qualquer entidade, né? A gente está fazendo para arrecadar fundos para uma entidade. E todo mundo que compra lá o seu convite está fazendo uma doação. Ele não está comprando, estou comprando, não estou vendendo, nós não estamos vendendo para o jantar italiano. Nós estamos pedindo uma doação, onde você vai ter o desfrute de um jantar maravilhoso. E é verdade. Você sabe o cardápio? O cardápio totalmente italiano, né? Muita massa? Muita massa. Como a gente tem um tema da Itália, quando a comissão escolhe uma cidade, a gente procura pesquisar naquela cidade qual é o prato típico. O que se tem ali de diferente na Itália, que se come. Então, haverá um prato desse, entradas, como sempre, e muita massa, tem de vários tipos, e um prato tradicional da cidade de onde foi escolhido a noite do 26º Jantar Italiano. Ai, gente, eu amo massa. Ai, que será de nós nesse dia. Mas que é tudo gostoso, gente. Eu sempre falo que é uma das culinárias, eu acho que mais saborosa. Mais saborosa, né? É italiana. Mais desejada, assim. Mais desejada. A gente abre, ainda mais porque sempre ela vem acompanhada, e ela já cita a possibilidade, sim. Tem que ter um vinho. E o vinho, né, já é um atrativo. Boa massa e um bom vinho. E um bom vinho. É o casal perfeito. E a gente vai ter lá uma belíssima carta de vinhos, né, onde todos vão poder se maravilhar nessa noite aí, tomando um bom vinho e comendo um macarrão aí maravilhoso. A bela macaronada da vovó. Oh, pai. Eu vou deixar você à vontade pra você reforçar o convite, né? Hoje, quinta-feira, a gente tem amanhã, então, pra você estar comprando o convite. Se você não comprou ainda, não perca a oportunidade. Podemos falar o valor do convite? Os convites são individuais. Cem reais. Claro que só tá aí a bebida, que vai ser a parte. Bem em conta. Em vista de alguns eventos que estão ocorrendo, a gente está com tudo que a gente apresenta nesse jantar italiano, né, com tudo que é disponibilizado a você, convidado. Então, a gente tá com uma condição bem diferenciada. 26º jantar italiano. Ocorre, então, neste sábado. Você encontra convites aí na Luminarte, na Castelo Branco, na Vidrorama, também na Castelo Branco, na Loja Navan, na Praça Santos Dumont, ou no meu próprio telefone, 9925-7271, onde a gente pode estar disponibilizando alguém pra entregar esses convites, ou eu mesmo. A gente tá com todo o pessoal em campo, né, nessa reta dessa semana aí. Ficamos essa semana toda e estamos de hoje até sábado. Sábado, a gente fica lá no evento, terminando as decorações e os detalhes, até cinco minutos antes, a gente corre pra casa, vai se trocar e volta, né, então a gente tem que se multiplicar. Isso é verdade. Então, se vocês não compraram ainda, por favor, entre em contato com esses endereços que o Tavares deixou aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Nós estaremos lá, vamos registrar esse jantar, depois a gente mostra pra vocês como que foi essa festa linda, se você não foi, tá bom? Espero que você vá. Muito obrigada. Obrigado. E você apareça, porque a Tamiris vai estar lá, e ela vai estar divulgando isso aí, as filmagens, você vai aparecer aqui, que ela vai divulgar aí esse evento maravilhoso, essa noite digníssima que você estará presente, né. Contamos com todos vocês, e que seja uma excelente festa, toda feita pra você convidado, pra você que faz a sua parte perante a sociedade. Que Jesus te abençoe e sucesso. Amém.